Olá pessoal, muito boa noite a todos. Bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Meu nome é Luiz Carlos Burgos, para quem não me conhece ainda. Eu sou professor de Eletrônica e técnico de Eletrônica há bastante tempo já e hoje nós vamos fazer mais uma aula aqui no canal, mais uma live que realizamos todas as sextas-feiras às 19 horas, onde nós conversamos sobre algum assunto relacionado com Eletrônica. E hoje nós já finalizamos o horário de verão, já voltamos ao horário normal, horário antigo, tá? Boa noite Rogério, beleza? De modo que agora boa parte do país já está no mesmo horário, tá? Então sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Boa noite OBC Cardoso, José Nilton, José Nildo. Muito boa noite, boa noite a todos. Boa noite Nelson. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Conforme eu falei para vocês, toda sexta-feira às 19 horas nós fazemos a nossa sala de aula. Boa noite Assis, beleza? Júnior, Natan. Boa noite Natan Eletronics. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à sala de aula da Burgos Eletrônica, onde estudamos eletrônica toda sexta-feira à noite às 19 horas. Sempre algum assunto relacionado com eletrônica, seja eletrônica recente, eletrônica mais ou menos, eletrônica antiga. Na sexta-feira a gente traz um assunto aí relacionado, tá? Então sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. É o nosso canal. É um dos canais que nós temos aqui no YouTube falando sobre eletrônica. Tem vários canais de eletrônica no YouTube. Boa noite Eugênio, beleza? Então nós temos também entre os vários canais que falam de eletrônica no YouTube tem também a Burgos Eletrônica que é o nosso. Ver a aula para baixar fontes de TV de LEDs. Boa noite Júlio, beleza? Massílio, Paulo Lourenço, Giovanni. Boa aula. Oi Maxwell, beleza? Não, não, Maxwell, isso aí não, porque isso daí é um sorteio que está condicionado o pessoal comprar o curso na pré-venda, né? Então todos concorrem, mesmo que não puder estar online, né? A gente vai ter alguns sorteios aqui no canal, aí sim, quando é sorteio mesmo, por exemplo, ah, hoje nessa live aqui eu vou sortear um item, aí tem que estar online, tá? Mas nesse caso não, porque é todos que fizerem a compra na pré-venda, tá? Esquentando o Q406 a 100 graus. Q406, o Enilton. É, tem que ver qual é essa TV aí, né? Ah, tá. É, o Júlio, eu percebi isso aqui. É, então foi uma falha na própria plataforma mesmo, não foi outra coisa não. Boa noite, Wilson. Como eu falei, o superchat aí é gerenciado completamente pela plataforma, tá? Boa noite, Fernando, beleza? Então, pessoal, bom, eu vou me apresentar mais uma vez, né? Porque quando eu comecei tinha pouca gente. Então, assim, pra quem não me conhece, meu nome é Luiz Carlos Burgos. Eu sou professor de eletrônica e técnico de eletrônica faz bastante tempo já. Eu comecei a dar aula de eletrônica novinho, com 17 anos, eu tenho 45, né? Então, só fazer a conta aí, né? Então, nós vamos... Nós temos o canal Burgos Eletrônica, que é pra divulgar o nosso trabalho, pra ajudar de alguma certa forma, tá, pessoal? Com os vídeos que a gente contribui, tá? Nós contribuímos aí com os vídeos aí, uns ensinamentos. É, o Anselmo, o pessoal não dá like, não sei por quê. Thumbs up, thumbs up. Ô, thumbs down, se você não gostar. Boa noite, Betão. Boa noite, Jadar, beleza? Muito bem. Pessoal, o assunto de hoje vai ser o televisor CCE 2997. Televisor que a CCE lançou no começo dos anos 2000, né? Apareceram várias delas aí no mercado. Ah, o 406. É, a gente vai dar uma... A gente vai dar uma verificada nele, tá? Boa noite, Florindo, beleza? Bom, pessoal, então é o seguinte. Antes da gente começar com a nossa aula de hoje, como sempre, eu dou os recados... Opa, muito obrigado, Júlio. Agora entrou, tá vendo? Aquela era uma plataforma... Isso daí foi um erro da plataforma mesmo. Então, pessoal, conforme eu falei pra vocês, antes da gente começar a aula, a gente sempre dá alguns recados aqui. O primeiro recado é... Aproveitem, no final de semana, a gente sempre tem promoção nas lojas Burgos Eletrônica. Nós temos duas lojas, a loja burgoseletronica.com.br e a loja.burgoseletronica.net. Estão todas aí na descrição dessa live e dos vídeos que a gente faz. Então, nas duas lojas, nesse final de semana, nós temos as promoções aqui, ó... 25% de desconto em todos os cursos e livros técnicos, esse final de semana. Essa aqui é uma das nossas lojas, lojaburgoseletronica.com.br. Você pode comprar aqui com cartão de crédito, débito, boleto bancário, por PayPal, por IAP, por PagSeguro. Tem diversos sistemas de pagamentos. E nessa outra loja aqui, que é a nossa loja mais antiga, né? Inclusive, ela está na plataforma antiga ainda. Eu não mudei ela de plataforma ainda, porque a plataforma nova dela está dando uns problemas. Então, quando eles resolverem isso, ela vai para a plataforma nova. Tá? Então, é... Mesma coisa. Mesmo desconto. 25% de desconto. Essa aqui é a loja.burgozeletronica.net. Tá? Então, vocês podem aproveitar, nesse final de semana, as promoções nas nossas lojas virtuais. Lembrando que os links dessas lojas estão na descrição deste vídeo, desta live. Tá? Outra coisa, pessoal. Nós lançamos... Aliás, não lançamos ainda. Gravamos. Está editando. O curso da TV Smart da LG. que é o televisor... É o chassis LJ7. É um chassis que não tem absolutamente nada sobre ela no mercado. Não tem esquema. Não tem manual de serviço. Não tem dica de conserto. Não tem manual de tensões. Não tem nada. Zero. Nem na LG não tem nada. Então, nós destrinchamos essa TV. Nós medimos as tensões dos pontos críticos, sinais, formas de onda. Tudo direitinho. Identificação dos circuitos. Então, o curso... Ele vai custar R$80,00 por download apenas para quem comprar na pré-venda. O preço normal dele vai ser R$100,00 por download lá no Vimeo. Que é a plataforma de vídeos que a gente está usando agora. Então, vocês aproveitem aqui na descrição do vídeo. O primeiro link aí na descrição. Você adquire o curso de TV LG Smart. Você estuda. É um televisor novo. É um televisor que foi lançado há dois anos atrás. Ainda tem dessas no mercado ainda para consertar. Tem até a venda nas lojas ainda. Esse chassis. Aproveita e estuda. Ajuda o canal. O Luiz Carlos Burgos, o professor de eletrônica. Porque a gente vive de venda de cursos. E também você acaba se ajudando. Porque você vai estudar um televisor na tecnologia nova. E para quem comprar na pré-venda, vai ter um sorteio do multímetro e do testador de LED que a gente usou no curso. O sorteio vai ser na live da próxima sexta-feira, dia 1º de março, que vai ser a data do lançamento deste curso. Então, todos que comprarem ou que já compraram vão receber no dia 1º de março, na próxima sexta-feira, o seu curso. O curso já é disponível para estudar. Tá? Muito bem, pessoal. É o seguinte. Quem quiser ajudar o canal, primeiro, quem não puder ajudar financeiramente o canal, pode ajudar da seguinte forma. Se inscrevendo no canal, ativando as notificações, para que o YouTube, sei lá, de repente avisa vocês quando vai ter um vídeo novo. Nem sempre o YouTube avisa, né? Mas se você tiver marcado lá, é muito provável que ele te avise. Tá? Se você gostar do vídeo, você dá um like. Se você não gostar, pode dar um dislike. E acreditem, tem gente que dá dislike no vídeo de convite. Tipo assim, eu convido para uma aula de graça e o cara me dá dislike. Não que não possa, né? Pode. Se você não gostar, pode dar dislike. Mas tem cara que me dá dislike num convite. Porque eu estou convidando o cara para fazer uma aula de graça. Porque toda sexta-feira a gente tem a nossa aulinha grátis, né? Então o cara me dá dislike por isso. Mas tudo bem. Se você não gostar do vídeo, se você achar o vídeo ruim, você dá um dislike. Pode comentar depois, né? Mas seja do caso dos comentários. Se você quiser e puder ajudar financeiramente o canal, se você quiser ajudar o professor, né? O professor, ele gasta o tempo para dar aula, etc. Não é obrigatório, mas se você puder e quiser, você pode fazer doação pelos links da descrição do vídeo e também pelo chat aqui, ó. Como o Júlio fez aqui, ó. Você clica aqui nesse símbolo do cifrão, clica aqui no superchat e aí você escolhe um valor de um a quinhentos reais e faz o superchat, comprar e enviar. Você pode comentar, você pode enviar, sem comentar, tanto faz. Essa plataforma aqui é do YouTube, ele que gerencia isso, tá? É uma forma de você fazer uma doação. O YouTube fica com uma parte, a gente fica com uma parte, tá? Muito bem. Então, agora nós vamos começar a aula. É, são os haters, né? Vivem pra isso. É verdade. Oi, Martiniano, beleza? Hum... Hum... Maxwell, hum... Eu posso até te indicar, né? Depois eu vou te passar no e-mail lá. Boa noite, Barnabé, beleza? Beleza? O mais B de uma TV de 29, normalmente é 130, o Paulinho. Sabe por quê? Que a tensão é mais alta? A tensão é mais alta na TV de 29, porque a partir dessa tensão que é feito o controle de largura da trama, tá? Então, a tensão tem que ser mais alta. Depois eu vou explicar nessa TV o porquê, tá? Beleza? Ô, Florindo, eu não vendo placas de TV, tá? Eu não vendo. Eu posso passar o endereço onde vende, aí vocês podem... Né? É... Ô, Jaqueline, hum... Depende da tela, viu? Depende da tela. Isso aí não é... Isso aí não é... Tabelado, tá? Tem tela até barato, mas tem tela que é cara e não acha. Depende. Porque as telas são diferentes, uma diferente da outra, tá? Depende da disponibilidade delas no mercado. Eu já vi tela grande e relativamente barato, menos de mil reais. Mas eu já vi tela grande também por um absurdo, quase o preço da TV. Tá? Eu vou passar depois, ô, Maxwell. Bom, pessoal. Seguinte, vamos começar a nossa aula de hoje, vai ser sobre o televisor CCE de tubo de CRT, que foi lançado no começo dos anos 2000, HPS 2997, tá? Então, como dizem o pessoal de internet, bora lá para a aula. Então, aqui nós temos o televisor que vai ser usado, o esquema elétrico que vai ser usado, inclusive, como de costume, esse esquema elétrico vai estar na descrição do vídeo, pintado do jeito que ele está aqui, ó. só não deu tempo de eu colocar as legendas, tá, pessoal? Infelizmente, eu peço desculpas por isso que não tive tempo de anotar as legendas nesse esquema, tá? Eu comecei a fazer como eu estava, como a gente estava ocupado com outras coisas, inclusive, eu estou escrevendo o livro da TV LG Smart e não deu tempo de eu colocar as legendas nesse esquema. Deu tempo de pintar, mas não deu tempo de pôr as legendas, tá? Bom, primeiro nós vamos fazer uma localização geral no TV, nós vamos nos localizar aqui no esquema da TV, começando aqui pelo CI Faz Tudo ou OOC, Ultimate One Chip, que é o maior CI da TV, é fácil de encontrar ele, ele pode ser um CI comum, um Deep, ou pode ser um SMD, no caso dessa TV, ele é um SMD, é um TDA 9873, ele fica do lado de baixo da placa, pelo lado das trilhas, tá? Então aqui é o CI OOC, ele é um microprocessador e o processador geral da televisão, ele processa o circuito horizontal, vertical, croma, luminância, RGB, caracteres, sincronismo, horizontal, vertical, então ele processa sinais digitais e analógicos, ele tem uma parte digital e uma parte analógica dentro dele, então ele é um micro e o faz tudo da televisão na mesma peça, o que se tornou bastante comum a partir dos anos 2000 nos televisores e tubo, de CRT. Então aqui o CI faz tudo, aqui nós temos o circuito de polarização do tubo, os CIs de saída RGB, essa TV ao invés de transistores tem CIs de saída RGB, poderia ser um CI só ou nesse caso são três CIs separadamente. Aqui a fonte dela, tá? A fonte dela é um pouco mais parrudinha, porque é uma TV de 29 e ela consome mais, então a fonte é um pouco mais bem elaborada. Aqui nós temos o circuito horizontal nessa parte aqui, inclusive aqui está o flyback. Aqui em cima nós temos o CI de saída vertical, ele tá numa posição aqui não muito comum nas TVs de tubo, porque normalmente o CI de saída vertical fica mais ou menos perto do horizontal, ele tá em cima ou tá embaixo e nessa TV o CI que tá em cima do circuito horizontal é o CI de saída de áudio, que é esse aqui, ó. O saída vertical tá aqui em cima, ele tá mais do lado do CI faz tudo, do OC, tá? Aqui nós temos um CI decodificador estéreo e processador de áudio, ele separa o canal direito do esquerdo no rádio, no rádio não, na TV no caso, né? Separa o canal direito no esquerdo, porque essa TV é estéreo, eu falei rádio, não é o que eu tô com a cabeça, é TV. Então essa TV aqui, ela é estéreo, então ela tem um decodificador estéreo e esse CI também faz amplificação e controles do áudio, ela faz controle de volume, graves, agudos, efeitos no som e tudo mais. Esse circuito integrado aqui, ó, é um chaveador de áudio externo, interno, ele chaveia essas tomadas de áudio aqui, tá vendo? Tem quatro tomadas de áudio, ele que chaveia essas tomadas, tá? Então aqui, esse daqui é a memória EEPROM, que como vocês já sabem, ela armazena os dados de comando da TV, todos os controles que você faz na TV são gravados, armazenados na memória EEPROM, de modo, quando você liga a TV, os ajustes vêm nas posições que você havia deixado, tanto os ajustes do usuário, quanto os ajustes do modo de serviço, tá? Muito bem, então agora nós vamos começar a estudar os circuitos aqui dessa TV, vamos começar pela fonte de alimentação, que está aqui embaixo, ó, então aqui é a fonte de alimentação. Bom, a primeira coisa que a gente pode notar aqui, ó, o transformador Chopper, como de costume, ela tem dois transistores chaveadores em paralelo, por quê? Porque a corrente que passa por ele é alta, então o fabricante colocou dois transistores para dividir a corrente entre eles, para que se fosse um transistor só, ele ia aquecer demais, ia ficar muito quente. Então nesse caso, dois transistores dividem a corrente entre eles. Embora o transistor da fonte seja um chaveador, ele funciona como chave liga e desliga e teoricamente uma chave ligada tem resistência zero e uma chave desligada tem resistência infinita, só que não é o caso desses transistores aqui. Ele ligado, ele ainda tem uma pequena resistência, portanto ele gasta energia em forma de calor e quando ele está desligado ele tem uma resistência alta, mas ainda circula uma corrente, então ele também vai aquecer um pouco, tá? Os dois transistores aqui chaveadores. Muito bem, então vou explicar para vocês aqui como é que funciona. Vou ampliar um pouquinho mais aqui, aí dá para ver melhor. Vamos ver aqui. Aqui a entrada de rede, fusível, chave geral, aqui o filtro de rede que deixa a tensão da rede entrar na TV e não deixa a frequência sair, a frequência da fonte sair pelo cabo de força. Aqui nós temos um termistor NTC, esse termistor aqui ele tem resistência um pouquinho mais alta quando ele está frio, quando ele esquenta a resistência dele diminui. Por que ele tem a resistência mais alta? Porque quando você vai aplicar a tensão lá na fonte chaveada, inicialmente o transistor da fonte chaveada está em 0V, porque a TV está desligada. Na hora que você liga a TV ele passa de 0V para 160V ou de 0V para 320V, se a rede for 220V, então ele vai receber essa diferença de tensão muito rápida. e isso não queima o transistor assim na hora, só que vai estressando a peça e uma hora ela pode queimar. Então para evitar de estressar os transistores da fonte eles colocam esse termistor aqui de modo que quando eu ligo a TV a resistência dele é um pouco mais alta, a corrente que passa por ele é mais baixa e aí o transistor da fonte recebe uma tensão meio que amortecida, não recebe aquela paulada inicial de 0V a 160V. Depois é claro que ele esquenta rápido a resistência dele diminui e aí sim o transistor vai para 160V que é a tensão normal de funcionamento. Ou 320V depende se a rede for 110V ou 220V. Então esse termistor aqui é para amortecer a tensão inicial que vai ser aplicada nos chaveadores para que os chaveadores não se estressem muito. Ponte retificadora esse circuito aqui ele vai retificar e filtrar aqui no capacitor eletrolítico a tensão da rede vai resultar em 160V ou 320V se a rede for 110V ou 220V essa tensão via primário do Chopper vai ser aplicada nos drenos dos dois MOSFETs ao mesmo tempo. O gate desses dois MOSFETs que estão em paralelo vai ligado no CI gerador de PWM que é um TA1507 esse CIzinho aqui de oito terminais. P ele tem oito terminais. No momento que você liga a TV também vai sair a tensão nesse enrolamento aqui uma tensão de 160V essa tensão através desse resistor aqui de 2K2 por meio watt vai alimentar o pino oito do circuito integrado com 160V na verdade. A função aqui do resistor é limitar a corrente que vai passar por aqui. Então o que acontece no momento que entra essa tensão de 160V existe uma fonte de corrente dentro do CI como se fosse uma chave eletrônica essa chave eletrônica liga momentaneamente os pinos 8 e 1 e daí o pino 1 tem um capacitor eletrolítico aqui tá vendo? Esse capacitor começa a se carregar até ele chegar aproximadamente em 10V quando ele atinge a tensão de 10V a fonte começa a oscilar o gerador de PWM começa a funcionar e aí ele vai gerar onda quadrada que vai sair pelo pino 6 vai chavear os MOSFETs vai fazer os MOSFETs conduzirem cortarem bem rápido e aí a fonte já tá oscilando quando a fonte está oscilando o que acontece aqui ó quando os gates dos MOSFETs estão em nível alto os MOSFETs conduzem passa corrente por eles pelo primário do Chopper o Chopper cria um campo magnético armazena energia e aí quando os gates vão pra zero os MOSFETs cortam e a energia armazenada no primário do transformador Chopper encolhe o campo magnético e a energia armazenada é transferida pra todos os secundários inclusive ele mesmo em forma de tensões e aí vão sair as tensões aqui nos secundários e claro uma tensão induzida no próprio primário aqui do Chopper é por isso que nós temos esse capacitor aqui ligado em paralelo com os transistores pra amortecer a velocidade da diminuição do campo magnético do Chopper porque se o campo magnético do Chopper diminui muito rápido ele induz uma tensão muito grande que poderia queimar os MOSFETs então assim os MOSFETs conduzem o Chopper armazena energia eles cortam e aí o Chopper transfere energia em forma de tensão para os enrolamentos incluindo esse enrolamento aqui no pino 7 aí a tensão aqui é retificada filtrada vai resultar em 12 volts aqui nesse capacitor e essa tensão de 12 volts vai manter o pino 1 do CI alimentado e aí aquela fonte de corrente entre o pino 8 e 1 é desligada dentro do CI tá então lembrando esse resistor leva os 160 volts para cá liga a fonte de corrente enquanto a fonte está parada para carregar esse capacitor até 10 volts quando o capacitor chega no 10 volts a fonte oscila sai a tensão daqui ó aí sim carrega o capacitor com 12 volts quando ele chega nos 12 volts ele mantém o CI alimentado e a fonte de corrente aqui dentro se desliga e aí quem vai alimentar o CI é essa fonte esse secundário do pino 7 do Chopper tá alimenta o pino 1 com 12 volts e aí a fonte vai oscilar tá bom muito bem a fonte oscilando nós vamos ter tensões aqui nos secundários do Chopper começando com esse secundário aqui do pino 14 esses dois diodos em paralelo daqui vai ser extraído uma tensão de aproximadamente 130 volts essa tensão vai alimentar o circuito de saída horizontal o transistor pré e o transistor de saída tá aqui uma tensão de 23 volts que vai alimentar outros circuitos inclusive o CI de saída de áudio também aqui uma tensão de 15 volts essa tensão de 15 volts ó ela passa por um regulador e vira 3,3 volts para alimentar o CI o microprocessador para a TV entrar na condição de stand by então na hora que você liga a TV a fonte solta a tensão eu vou ter os 3,3 volts aqui e aí sim a TV entra na condição de stand by deixa eu mostrar para vocês agora pessoal o circuito de feedback o que é o circuito de feedback é o circuito que monitora a tensão de saída da fonte e corrige ela se for necessário então aqui eu tenho mais V de 130 volts vamos supor que por um motivo qualquer que pode ser um aumento da tensão da rede ou uma diminuição no consumo da TV essa tensão de 130 volts tende a aumentar quando essa tensão tende a aumentar está vendo aqui o TL431 lembra do TL431 que a gente já falou bastante dele o pino 1 dele tem que ser mantido em 2,5 volts se a tensão da fonte aumenta para o pino 1 manter os 2,5 volts a corrente por dentro do CI está vendo aqui o que tem dentro do CI tem diodo zener tem transistor tem operacional tem um monte de coisa dentro dele o pino 3 e o pino 2 vão circular uma corrente maior para manter a tensão de 2,5 volts aqui vai passar uma corrente maior por dentro do CI perceba que a mesma corrente que passa no CI passa no LED do fotocoplador o LED do fotocoplador vai acender mais forte vai brilhar mais aqui e aí ele vai fazer esse transistor aqui que é do fotocoplador conduzir mais e vai uma tensão mais alta no pino 3 que é o pino de feedback quando a tensão no pino 3 aumenta o CI sabe que a fonte aumentou a tensão então ele vai diminuir a frequência de oscilação a fonte vai passar a oscilar mais devagar se a fonte oscila mais devagar os transistores vão conduzir e cortar mais lento e aí as tensões que saem no secundário que dependem da velocidade do chaveamento do chopper ou seja se o chopper é chaveado mais rápido os transistores ligam e desligam mais rápido a corrente varia mais rápido aqui no primário vai induzir maior tensão no secundário se os mosfets chaveiam mais devagar a variação de corrente aqui no primário vai ser mais devagar mais lenta e vai induzir uma tensão menor nos secundários então se a tensão no pino 3 o CI aumenta o CI vai diminuir a frequência de trabalho da fonte diminuindo a frequência os transistores vão conduzir e cortar mais devagar e vai diminuir a tensão aqui nessa linha na verdade em todas as linhas e essa linha aqui vai voltar para 130 se ela tender a aumentar para 140 135 ela vai voltar para 130 agora se essa tensão de 130 tender a diminuir para 125 120 alguma coisa assim pelos seguintes motivos tensão da rede diminui ou então o consumo da TV aumenta aumenta o brilho aumenta o volume etc a tensão aqui tendia a diminuir se a tensão tendia a diminuir o pino 1 para manter os 2,5 ele diminui a corrente dentro do CI diminui a corrente no fotocoplador ele brilha menos esse transistor aqui conduz menos corrente e vai uma tensão menor para o pino 3 dessa forma o CI através do pino 3 sabe que a tensão da fonte diminuiu agora ele vai aumentar a frequência vai fazer a fonte oscilar mais rápido vai fazer os transistores conduzirem e cortarem mais rápido vai fazer a corrente variar mais rápido no chopper e aí sim a tensão aqui vai voltar para 130 volts vai ser corrigida de novo para 130 volts assim como todas as demais tensões então é assim que funciona o feedback dessa TV quanto maior o brilho do LED mais tensão o transistor manda para o PWM menor a frequência da fonte e menor a tensão de saída da fonte e vice-versa também é verdadeiro pessoal essa TV aqui ela tem uma proteção contra excesso de corrente e excesso de tensão tá tem as proteções aí a proteção as proteções primeiro vou falar proteção de excesso de corrente vocês sabem que esses transistores MOSFET já veio portanto quando eles estão conduzindo passa a corrente pelos dois a corrente que passa por dentro deles vai passar por esses dois resistores aqui bem baixos 0.15 em paralelo com 0.22 tá quanto será que dá isso de resistência total 0.15 0.15 vezes 0.22 dividido por 0.37 dá 0.09 ohms ou seja 0 não chega nem um décimo de ohm aqui a resistência desses dois é 0.09 ohms esses dois então vai circular uma corrente por aqui em regime normal de funcionamento e vai gerar uma tensão pequena aqui nesse ponto muito pequena essa tensão é introduzida no pino 5 enquanto a tensão for pequena o sensor de corrente aqui dentro mantém a fonte oscilando mantém a fonte funcionando agora se rolar um curto aqui na saída da fonte por exemplo o transistor de saída entra em curto o CI de áudio entra em curto sei lá alguma saída da fonte entra em curto alguma linha de mais B entra em curto ou alguma coisa aqui no secundário da fonte entra em curto pessoal curto na saída de uma fonte chaveada faz a corrente pelos transistores MOSFET chaveadores aumentar bastante vai passar muita corrente pelos MOSFET por aqui vai passar bastante corrente por aqui pelo chopper pelos MOSFET e aí obviamente a tensão aqui vai aumentar ela vai ultrapassar a 0,5 volts meio volt ultrapassando meio volt essa tensão entra no pino 5 do CI e o CI depois de alguns microsegundos na verdade isso é calculado depois de algum tempinho bem rápido ele desliga a fonte por que tem que ter um tempinho porque a fonte tem que saber se não tem nada errado o CI precisa saber se não tem nada errado na saída então existe um tempo alguns milissegundos eu falei microsegundos mas é milissegundos então tem alguns milissegundos que o CI demora para agir quando tem curto lá a corrente gera uma tensão um pouco alta aqui vai no pino 5 do CI e depois de alguns milissegundos ele desliga a fonte aí o que acontece desligou a fonte daí a fonte vai ligar de novo vai o pino 8 vai entrar a tensão vai armar o sensor de corrente vai carregar o capacitor começa a oscilar começa a aparecer a tensão tem curto lá aumenta a corrente aqui sobe a tensão aqui alguns microsegundos puf desliga de novo então a fonte fica ali desliga ali desliga ali desliga então se você for medir a tensão na saída da fonte ela vai ficar variando o ponteiro vai ficar subindo e descendo subindo e descendo subindo e descendo tá então isso quer dizer que provavelmente tem um curto na saída da fonte beleza então isso aqui é um sensor de corrente existe também um sensor de tensão alta por exemplo eu falei pra vocês que o circuito feedback que é esse circuito aqui e mais esse cara aqui conseguem corrigir a fonte dentro de certos limites quando a tensão fica muito alta percebam que tem pulsos que saem do pino 7 aqui tá vendo esses pulsos vão entrar eles vão gerar uma tensão aqui ó é uma tensão negativa vai carregar esse capacitor aqui e esses pulsos vão entrar no pino 4 do circuito integrado via esses resistores aqui de valor alto tá vendo muito bem vai entrar no pino 4 esses pulsos o CI vai analisar esses pulsos e o tamanho deles se eles ultrapassarem um determinado tamanho ele esse circuito que tá ligado no pino 4 vai fazer o PWM desligar portanto se a fonte ultrapassar os limites de correção o pulso aqui no pino 7 fica muito alto e aí o CI vai perceber isso vai desligar a fonte tá vai desligar o PWM e aí não vai ter tensão nenhuma nas saídas beleza pessoal tranquilinho por enquanto agora eu vou explicar pra vocês como é que é o procedimento de ligue e desliga desta fonte tá então essa televisão aqui ela tem comando ligue e desliga que é essa cor meio verde esquisita aqui meio verde musgo tá vendo aqui ó sai do pino aqui ó sai do pino 3 do CI do SMD né do OC de modo que quando eu ligo a TV este pino aliás deixa eu explicar pra vocês primeiro na condição de stand-by na condição de stand-by esse pino 3 fica em 0V na condição ligada ele passa pra 3,3 tá então esse pino 3 quando a TV tá em stand-by é 0V quando ela tá ligada é 3,3V ok então vamos supor que a TV tá desligada 0V esse 0V vai na base desse transistor aqui ele não conduz e aí o coletor dele fica com tensão alta essa tensão que é alta no coletor é suficiente pra polarizar a base desse transistor aqui ó ele vai conduzir e vai ligar a base desse PNP ao terra e vocês sabem quando a base do PNP via resistor é ligada ao terra ele conduz também aí a tensão do emissor vai sair aqui no coletor ó vai polarizar de novo a base desse transistor ele vai continuar conduzindo vai continuar polarizando a base desse que vai conduzir que vai polarizar a base desse e assim vai portanto esses transistores fazem o papel de um SCR então esse SCR vai conduzir e aí claro obviamente esse transistor conduzindo vai produzir muita corrente pelo LED vai acender o LED forte o LED do fotoacoplador tá vendo porque uma parte da corrente dele passa pelo TL431 só que uma parte vai passar aqui também pelo transistor que faz parte do SCR então o transistor conduzindo ele vai forçar mais corrente pelo LED vai acender forte o LED acendendo forte o LED o transistor aqui conduz bastante vai uma tensão bem alta no pino 3 e aí o pino 3 vai pensar o seguinte a fonte aumentou muito então ele vai reduzir bastante a frequência da fonte reduzindo a frequência da fonte as tensões vão diminuir quase pela metade essa tensão aqui de 130 vai para 60 aproximadamente e essas outras tensões essa de 23 vai para uns 10 volts essa de 15 aqui vai para uns 7 volts por aí porém essa tensão de 15 mesmo indo para 7 ela ainda vai gerar os 3,3 aqui que vão alimentar esses 3 pinos aqui ó do 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 CIOC esses 3 pinos tanto o pino 59 61 e 66 dois desses pinos são pinos de mais B do microprocessador que é o controle da TV e esse pino 59 é o pino de mais B do circuito horizontal do oscilador horizontal lembre-se que quando a gente liga a TV o primeiro circuito que tem que funcionar é o horizontal então esses 3 pinos aqui eles devem ser alimentados os 2 do microprocessador o 61 e 66 e o 59 do horizontal tá então 3,3 volts vai ter aqui na hora que eu pôr a TV na tomada mesmo ela estando em stand-by agora na hora que eu ligar a TV lembra aqui estava 0 né com 0 aqui esse transistor não funciona o coletor sobe e ativa o SCR o SCR então vai fazer conduzir acender mais forte o LED do fotoacoplador e aí a fonte vai diminuir a tensão e ficar na condição de stand-by na hora que eu ligar a TV o pino lá do micro vai passar para 3,3 essa tensão vai polarizar esse transistor ele vai conduzir ele conduzindo ele joga o coletor dele no terra e a base desse cara aqui vai para o terra via esse resistor daí esse cara aqui para de conduzir esse cara parando de conduzir ele desliga a base desse cara que desliga o coletor que desliga a base que desliga aqui que desliga aqui que desliga aqui ou seja esses dois transistores saem da jogada saindo da jogada a corrente agora no fotoacoplador vai para o valor normal a tensão que passa pelo transistor do fotoacoplador do pino 3 vai para o valor normal e a fonte vai oscilar na frequência correta para gerar sim as tensões normais aqui de 130 23 15 volts etc tá o 3,3 aqui não muda entenderam como é que é feito o liga e desliga o liga e desliga é através desse SCR quando o SCR funciona ele força a corrente pelo fotoacoplador que diminui as fontes quando a TV liga o SCR corta para de funcionar ele reduz a corrente no LED e aí a fonte volta para o seu regime normal de funcionamento tá muito bem feita essa explanação agora nós vamos ao circuito horizontal o circuito horizontal como eu falei para vocês na hora que você liga o televisor eu tenho o mais B aqui no pino 59 que alimenta o oscilador horizontal que está aqui dentro obviamente na hora que você dá o comando para ligar o microprocessador aqui ele vai ligar o circuito horizontal caso por exemplo não tenha nenhum problema nas linhas data e clock que são essas linhas aqui ó SDA e SCL que vão fazer a comunicação do micro com o varicap o CI processador de áudio que é esse cara aqui de cima e a memória EEPROM tá então se não tiver nada de errado nas linhas data e clock o micro vai ligar o oscilador horizontal que está aqui dentro daí o sinal de 15750 hertz vai sair vai sair pelo pino HOUT aqui ó pino 30 esse roxo aqui ó HOUT essa é uma onda quadrada na verdade quase quadrada essa onda quadrada 15750 hertz vai chavear esse transistor aqui ó de modo que no coletor dele eu vou ter essa mesma onda quadrada só que maior tá maior amplificada maior amplitude daí esse sinal vai ser transferido do primário para o secundário do transformador driver e vai chavear o transistor de saída horizontal e dessa forma o coletor do saída horizontal vai ligado no flyback né o procedimento aqui você já conhece né quando o transistor de saída conduz passa uma corrente aqui pelo primário do flyback tá ele armazena energia quando o transistor de saída corta a energia armazenada pelo flyback induz tensões em todos os enrolamentos incluindo um pulso grande aqui no coletor do transistor de saída os pulsos induzidos no flyback são convertidos em alta tensão por um triplicador interno aqui ó cada bobina dessa armazena 8 mil volts mais ou menos nessa tv aqui um pouquinho mais nessa tv aqui é 10 mil volts cada bobina dessa 10 mil 10 mil as tensões armazenadas nessas bobinas são somadas e aqui no contato de alta tensão nós temos 30 mil volts ou 30 kilovolts que vai ser aplicado no segundo anodo do tubo aqui ó o EHT marcado aqui extreme high tension ou extrema alta tensão extreme high tension tá muito bem alta tensão extrema o flyback também é responsável pela tensão de foco que tem um potenciômetro de foco aqui dentro um potenciômetro que regula uma tensão de 7 a 8 mil volts para ajustar o foco e a tensão de screen essas tensões vem para a placa do tubo foco aqui ó grade de foco G3 e o G2 é grade screen igual as outras tvs o flyback também gera tensão de filamento do tubo aqui ó tensão de filamento 6 volts aqui ó 6 volts gera as fontes de flyback aqui ó uma fonte de 13 uma fonte de 51 volts para alimentar o vertical essas duas fontes aqui tá e gera uma fonte de 200 volts para alimentar a placa do tubo aqui ó o CI de saída RGB aqui ó 200 volts vai alimentar o pino 6 de cada CI de saída RGB aqui no circuito de filamento aqui ó tá vendo que a gente tem uma outra fonte aqui ó essa fonte aqui é um circuito de proteção tá eu vou explicar já já como é que funciona isso antes deixa eu falar para vocês a respeito dos capacitores de largura essa tv aqui possui um, dois tem três capacitores de largura que são capacitores ligados no coletor do saída horizontal para o terra né do coletor de saída horizontal para o terra esse aqui também claro por esses circuitos aqui ele também vai ligado ao terra então esses capacitores são capacitores de largura é pra que que eles servem na televisão eu já expliquei isso em outra aula o capacitor de largura acontece o seguinte quando o transistor conduz o transistor de saída passa uma corrente pelo transformador flyback pelo flyback e o flyback armazena um campo magnético ele cria um campo magnético só que quando o transistor corta o campo magnético vai encolher se ele encolher muito rápido ele vai gerar um pico de tensão no coletor do transistor muito grande porque sempre que o transistor corta a diminuição da corrente no campo magnético do flyback induz um pico de tensão que vem aqui para o coletor do transistor e obviamente se o campo magnético encolhe muito depressa o pico de tensão é tão grande que vai queimar o transistor então pra evitar que isso aconteça entra em ação os capacitores de largura então o capacitor de largura ele diminui ele freia a diminuição do campo magnético ele faz com que o campo magnético do flyback diminua suavemente e aí o pulso fica de um tamanho tolerável da mesma forma que todas as tensões geradas pelo flyback tá o capacitor de largura também de acordo com o tamanho do pulso que vem no coletor do transistor de saída você tem uma determinada intensidade de corrente na bobina defletora então o capacitor também é responsável pela largura da trama porque ele limita o pulso a um determinado tamanho e é claro que a corrente de varredura horizontal depende também desses pulsos de retorno do flyback tá por isso que nós chamamos de capacitor de largura pode ser capacitor de sintonia capacitor de retraço tem vários nomes que você pode dar para esses capacitores tá pessoal nunca caiu na besteira de tentar ligar uma tv sem capacitor de largura tá por quê porque aí o campo magnético do flyback encolhe tão rápido ele gera uma tensão violenta que não só vai queimar o transistor de saída como essa tensão pode ser suficiente para estragar o tubo tá lembre-se que o tubo recebe alta tensão do flyback e recebe tensão de filamento também tá agora o capacitor de largura pode dar problema? pode ele pode diminuir o valor né se ele diminui o valor o que acontece o campo magnético vai encolher mais rápido do que o normal então os picos de tensão os pulsos de tensão induzidos no flyback vão aumentar as tensões geradas pelo flyback vão aumentar alta tensão filamento etc e tal então o que vai acontecer se o capacitor de largura tiver ruim com valor alterado todas as tensões do flyback vão aumentar vai aumentar a tensão aqui também isso aqui é uma fonte de flyback também aumentando a tensão aqui ela vai ser suficiente para colocar esse transistor na condução esse transistor vai conduzir em condições normais com o pulso do tamanho normal a tensão gerada aqui não vai ser suficiente para fazer esse transistor funcionar agora se o pulso ultrapassar um certo limite aí sim esse transistor vai funcionar e vai polarizar esse PNP aqui porque ele vai ligar a base do PNP ao terra via diodo zener esse transistor vai conduzir vai passar uma tensão para cá essa tensão vai no pontilhado aqui e vai fazer e vai fazer o pino e vai fazer o pino 34 do CI passar para nível alto o pino 34 é o extreme high tension output é um pino de proteção quando esse pino 34 sobe vai para nível alto o CI o OC desliga a TV desliga o sinal do horizontal então se tiver um capacitor de largura ruim no horizontal a TV liga e desliga em seguida tá porque o circuito de proteção que é o pino 34 aqui ele vai receber a tensão desse cara aqui desse cara aqui e aí pino 34 indo para nível alto o CI o OC desliga a TV na hora tá então o circuito de proteção contra o aumento de alta tensão belezinha muito bem muito bem muito bem muito bem agora eu vou falar para vocês a respeito do circuito de largura que me perguntaram porque esse transistor esquenta demais né esse transistor e esse esse aqui né bom é o seguinte bom primeiro eu tenho que explicar para vocês como é que funciona esse circuito eu já tinha explicado isso numa outra aula então eu vou falar sobre a corrente dente de serra pela bobina defletora horizontal que numa TV grande é mais crítico por que é mais crítico porque a distância dos cantos da tela é bem maior do que a distância do centro em relação ao canhão do tubo não é por exemplo com uma TV de 20 e 21 que a distância não é tanta mas numa TV de 29 os cantos estão muito mais longe do canhão do tubo do que o meio então o circuito que controla a largura dos TVs de tela grande é muito mais complexo e é o caso dessa TV também né então nessa TV é o seguinte o coletor do transistor de saída vai ligado aqui na bobina defletora num terminal então o sinal a corrente dentro de serra ou a tensão dentro de serra vai entrar pelo pino 1 sai pelo pino 2 a corrente vai entrar pelo pino 1 sai pelo pino 2 passa por esses componentes aqui esses componentes aqui vão moldar a corrente dentro de serra para não haver distorção de linearidade ou seja uma distribuição por igual das colunas na tela vai passar por esse circuitinho aqui também agora detalhe a intensidade da corrente que vai passar pela bobina defletora horizontal depende da tensão nesses dois pontos no pino 1 e no pino 2 a tensão que eu tenho no pino 1 é a tensão da linha de mais B mais B 130 volts então quer dizer que no pino 1 da bobina defletora eu tenho 130 volts no pino 2 se vocês observarem está vendo que eu tenho um diodo aqui eu tenho os dois diodos dumpers esses dois diodos aqui e eu tenho esse diodo aqui esse diodo aqui não é dumpers são esses dois o que o diodo dumpers faz o diodo dumpers quando vai iniciar a varredura vem um pulso negativo de tensão no coletor do transistor de saída esse pulso negativo passa pelos diodos dumpers eles conduzem amortecem esses pulsos para que a varredura não sofra interferência no começo do quadro ou seja do lado esquerdo da tela então o diodo dumpers é para isso no início da varredura um pulso negativo chega no coletor do transistor e aí esses diodos amortecem esse pulso primeiro para proteger o transistor em segundo para não distorcer a oscilação transitória que a bobina defletora tem no começo da varredura porque o feixe eletrônico volta lá para o começo da varredura depois ele começa aí ele dá uma oscilada o circuito dá uma oscilada também mas aí o diodo dumpers corta essa oscilação porque não esqueça que a bobina defletora tem capacitor também porque o fio enrolado os fios estão próximos então a bobina defletora ela tem dutância tem capacitância tem resistência então ela oscila também e o diodo transformador chopper o flyback o flyback armazena energia passa corrente por ele e o flyback armazena energia quando o transistor de saída corta a energia armazenada no transformador flyback encolhe o campo magnético encolhe induz as tensões induz uma tensão positiva bem grande aqui no coletor neste pino aqui induz uma tensão negativa neste ponto então perceba quando o feixe eletrônico chega do lado direito ele volta para o lado esquerdo que é quando o transistor no momento exato que o transistor corta o campo magnético do flyback encolhe induz gera um pico de tensão bem grande aqui no coletor um pico positivo e um pico negativo aqui nesse ponto pico positivo aqui negativo aqui pico negativo aqui aqui nesse terminal da bobina defletora porque a bobina defletora é a mesma coisa quando o transistor está conduzindo está passando corrente por ela quando o transistor corta pico de tensão então pico de tensão positivo aqui negativo aqui o pico negativo de tensão faz conduzir esse diodo esse diodo conduzindo vai carregar esse capacitor com uma tensão uma tensão pode ser 10 20 30 40 50 volts um valor de tensão que não é muito alto tá geralmente entre 10 e 35 volts por aí então vou ter uma tensão nesse capacitor essa tensão no capacitor ela vem pra cá é uma tensão contínua então quer dizer o seguinte eu tenho uma tensão aqui contínua e eu tenho uma outra tensão aqui embaixo contínua também então quer dizer que desse terminal pra esse eu tenho uma diferença de potencial daqui pra cá eu tenho 130 volts aqui e aqui eu tenho outro valor que depende da carga desse capacitor na hora que esse diodo conduz ou seja no retraço que esse diodo conduz carrega esse capacitor e a tensão dele vem pra cá e vai se subtrair com mais B da fonte por exemplo vou dar um exemplo pra vocês se a fonte é 130 vamos supor que o capacitor armazenou 10 volts então eu tenho 130 aqui e 10 aqui diferença de potencial 120 então durante a varredura a bobina defletora vai receber uma tensão de 120 volts essa tensão vai gerar uma certa corrente dentro de serra e vai ter uma certa largura na trama agora vamos supor que ao invés desse capacitor se carregar com 10 ele se carrega com 30 volts então eu vou ter 130 aqui 30 aqui embaixo 130 menos 30 100 olha agora a bobina defletora ficou com menos tensão no total então agora a corrente dentro de serra fica menor menos corrente dentro de serra se a corrente dentro de serra diminui a largura da trama diminui tá então quer dizer o seguinte quer dizer que se esse capacitor armazenar pouca energia eu vou ter uma diferença de potencial maior maior largura se esse capacitor armazenar muita energia eu vou ter menos diferença de potencial e menos largura tá entenderam isso esse funcionamento desse circuitinho aqui agora se a gente parar pra observar esse capacitor ele vai ter uma tensão durante o retraço mas essa tensão ela não vai ser sempre a mesma porque ela é controlada por esse transistor aqui porque é esse transistor que vai descarregar esse capacitor né porque no retraço o capacitor carrega mas no traço esse capacitor descarrega e vai depender desse transistor aqui né e esse transistor obviamente depende desse que esses dois transistores são Darlington os dois e esses Darlington eles vão ligados no pino 15 que é o controle de largura e do east-west que é a distorção almofada que é o corretor da distorção almofada então o pino 15 do OC ele controla a largura e a distorção almofada primeiro vou falar sobre a largura controle de largura puro e simples aumentar e diminuir o quadro se você é claro que no controle remoto não tem isso no controle remoto do usuário não tem isso tem no modo de serviço se você entrar no modo de serviço for mexer na largura o que acontece se você aumentar a tensão na base do transistor eles vão conduzir mais corrente se ele vai conduzir mais o capacitor aqui vai descarregar mais rápido ele vai armazenar menos energia menos energia no capacitor quer dizer maior diferença maior largura tá perceberam isso então quer dizer que quando aumenta a tensão na base dos transistores eles descarregam mais rápido do capacitor ele armazena menos energia menor menos diferença mais diferença de potencial por exemplo o capacitor armazena só 5 ou 10 volts dá uma diferença grande aqui e a largura aumenta se você diminui a largura diminui a tensão na base dos transistores eles conduzem menos ele descarrega mais devagar o capacitor o capacitor fica com mais energia acumulada se o capacitor fica com mais energia diminui a diferença de potencial e aí diminui a largura ficou claro isso aqui ou não então quanto maior a tensão armazenada no capacitor menos largura na trama quanto menor a tensão armazenada no capacitor mais larga fica a trama isso depende dos transistores então pra controlar a largura é feita com tensão contínua pura e simples faz eles conduzirem mais ou menos conduzindo mais menos tensão no capacitor mais largura conduzindo menos mais tensão no capacitor menos largura agora como é que é feita a correção do efeito almofada o efeito almofada é o seguinte vocês sabem que a varredura na verdade o televisor tem duas varreduras ele tem a varredura horizontal da esquerda para a direita e ele tem a varredura vertical também o que acontece na hora que o o feixe eletrônico ele vai descendo pela tela ele vai ele vai ficando mais curto ele não consegue alcançar o canto da tela lá em cima quando o feixe eletrônico está lá em cima na parte de cima da tela ele consegue chegar até o canto agora à medida que ele vai descendo ele não tem força para chegar no canto cada vez menos então na primeira linha ele chega até o canto na segunda linha ele para um pouco antes do canto na terceira linha ele para um pouco antes da segunda na outra ele para um pouco antes da terceira na outra para um pouco antes então quer dizer que ele vai parando sempre antes de modo que a imagem fica a tendência da imagem fica torta tipo uma cintura de mulher tá por quê? porque na parte de cima da tela o feixe consegue chegar no canto mas conforme vai descendo ele não consegue chegar então qual que é a ideia conforme o feixe eletrônico vai descendo pela tela eu preciso ir aplicando uma tensão nesses transistores de modo a esticar a largura conforme ele vai descendo conforme o feixe eletrônico vai descendo esse circuito vai esticando a largura tá então como é que ele faz isso ele recebe aqui esse transistor aqui ele recebe na base uma onda chamada parábola uma onda parábola que na verdade parece uma bunda tá parece uns glúteos é uma tensão assim começa alta depois ela vai diminuindo depois ela sobe vai diminuindo tá e assim ela vai corrigindo a largura da trama de modo que conforme o feixe eletrônico vai chegando no por exemplo o feixe eletrônico tá lá em cima quando o feixe eletrônico tá lá em cima os transistores recebem tensão menor transistor recebe tensão menor o capacitor armazena mais tensão a largura da trama né menor a medida que o feixe vai descendo a tensão na base dos transistores vai crescendo vai crescendo vai diminuindo a tensão no capacitor diminuindo a tensão no capacitor linha a linha cada linha a tensão no capacitor vai ficando menor aí vou tendo mais largura em cada linha tá pessoal então é assim que é feita a correção né através de uma parábola tá então perceba a parábola começa baixa a tensão depois ela vai subindo chega no meio da tela que é o valor máximo da parábola no meio da tela é o máximo que a máxima tensão nos transistores eles conduzem no máximo o capacitor armazena pouquíssima tensão uma diferença de potencial grande aqui e aí eu tenho bastante largura eu tenho o circuito esticando o feixe bem no meio e daí a parábola começa a diminuir à medida que o feixe vai descendo né porque aí é no outro canto tá a medida que o feixe vai subindo vai aumentando a tensão quando o feixe vai descendo a tensão vai diminuindo tá assim ó e vai caindo sobe e vai caindo tá então esse circuitinho aqui ele é usado para controle de largura e do efeito almofada defeito nesse circuito bom vocês sabem que a largura depende desse capacitor tá e depende desse diodo porque o diodo carrega o capacitor se esse diodo entrar em curto se o diodo entrar em curto esse terminal número 2 vai ficar em 0 volt 130 e 0 lembre-se que aumentou a diferença de potencial a largura vai sair do quadro vai ficar extremamente larga tá então se esse diodo entrar em curto a TV fica muito larga sem controle tá por quê porque a tensão aqui ela tem que variar para controlar se o diodo entrou em curto ele joga o pino 2 direto para o terra e aí a largura fica muito grande muito bem esse capacitor aqui se ele entrar em curto se ele entrar em curto vai acontecer a mesma coisa do diodo né ele vai jogar esse pino 2 alterra vai ficar com 0 vai ficar muito largo se esse capacitor alterar o valor se esse capacitor alterar o valor sempre altera para menos nunca para mais para menos se ele altera para menos ele armazena menos energia se ele armazena menos energia maior diferença de potencial maior largura tá então se esse capacitor alterar o valor se ele entrar em curto aumenta a largura se ele abrir aumenta a largura também por quê porque aí a tensão aqui fica alta a tensão aqui fica baixa fica baixa demais tá ficando baixa a tensão a tela fica a tv fica com excesso de largura esses transistores é a mesma coisa esses transistores se entrar em curto a tv fica larga demais então esses componentes aqui eles deixam a tv larga demais tá muito bem então o que mais que eu ia falar para vocês ah esses transistores abri que é difícil acontecer abrir o ex abrir se o transistor abre ele não vai descarregar o capacitor como deveria aí o capacitor fica com muita carga acumulada se fica com muita carga acumulada a tensão aqui fica alta a largura da trama fica reduzida então se o transistor abrir um dos dois a largura fica reduzida transistor esquentando demais como já me perguntaram bom aí pode ser o seguinte pode ser defeito nessa bobina aqui que vai ligada nele essa bobina aqui pode ter entrado em curto ela força muita corrente aqui pelo transistor pode ser a bobina pode ser a bobina defletora também tá o IOC o IOC pode estar com problema tá na bobina pode ser defeito também no próprio ah no transistor que está antes dele obviamente algum resistor aqui alterado ou então pode ser defeito no próprio CIUOC que não está fornecendo a parábola do jeito que tem que ser aí você põe o osciloscópio aqui e mede a parábola tá para fazer a correção do leste oeste tá em resumo o que é a correção leste oeste é você esticar as linhas à medida que o feixe vai chegando no centro da tela e à medida que ele vai afastando do centro você vai diminuindo as linhas para deixar a imagem retinha na tela toda esse circuito aqui esse circuito aqui é o que a gente chama de snubber 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 pelo seguinte lembra que quando transistor corta tem um pulso positivo aqui e negativo aqui esse pulso negativo tá ele faz transistor conduzir só que também ele precisa ser amortecido para que ele não cause danos nesse circuito aqui tá então o circuito snubber esse cara aqui ele amortece o pulso negativo diodo conduzindo carregando esse capacitor para que esse pulso seja o suficiente para fazer o transistor conduzir e gerar a tensão correta nesse capacitor para aí sim haver o controle de largura tá muito bem então é assim que funciona pessoal o circuito de largura dessa tv esse diodo aqui é o damper normal como qualquer tv esse diodo aqui ele carrega o capacitor que vai controlar a largura por tensão contínua nesse ponto aqui tá esses transistores aqui com tensão contínua eles controlam a largura pura e simples e com a parábola que vem do CI vulgo sinal bunda bunda para cima eles controlam de maneira exponencial a tensão que vai ficar nesse capacitor linha por linha e aí a largura é corrigida linha por linha tá é correção almofada o vertical dessa tv o vertical ah faltou o pulso de sandcastle o pulso sandcastle é aqui ó pulsos do horizontal são aplicados no aqui ó sandcastle pulse sandcastle pulse ssp tá sandcastle pulse é o pulso de sandcastle esse pulso é usado para controlar o circuito de croma sincronismo vertical horizontal ou a luminância etc tá o vertical pessoal também está dentro do CI e o AC agora detalhe pessoal o horizontal é alimentado pelo pino 59 os demais circuitos croma luminância etc são alimentados pelos pinos 30 39 tá aqui ó 39 e o 14 14 não 9 9 e 39 tá aqui 9 e 39 essas tensões de 8 volts elas são geradas a partir de fonte de flyback eu lembro aqui a fonte de flyback aqui os reguladores regulador de 5 uns reguladores aqui em paralelo para não esquentar demais 8,6 8 volts aqui as tensões de 8 volts que alimenta o resto do o AC tá o vertical dois pinos de saída vertical 16,17 60 hertz os sinais entram nos dois pinos de saída o 8359 que eu sei que virou difícil de achar difícil de achar bom no mercado o sinal de 60 hertz sai aqui pelos pinos 4 e 7 é uma saída em ponte tá vendo não tem o capacitor em série porque a tensão no pino 4 e 7 é a mesma contínua tem esses dois resistores que controlam a largura a altura da trama aqui não é largura aqui é altura largura largura era lá no horizontal aqui é altura aqui é bobina defletora ligados nos pontos A e B bobina defletora vertical tá aqui embaixo bobina horizontal bobina vertical tá muito bem vertical simples não tem muita não tem muito chave de serviço tá vendo no pino 78 você aterrar o pino 78 ela entra no modo de serviço tá o varicap sai o sinal de fi dele passa pelo filtro sal filtro acústico ele filtra o sinal de fi que vai entrar no pino 18 19 aqui dentro é demodulado amplificado etc vai sair o sinal de áudio o áudio o vídeo composto não áudio o vídeo composto o vídeo composto sai pelo pino 38 passa pelo distribuidor de vídeo aqui pela armadilha de som e volta ao pino 40 tá o sinal composto de vídeo é chaveado aqui dentro do CI entre os pinos 40 42 44 que são as entradas auxiliares de áudio e vídeo tá o chaveamento do vídeo é feito aqui dentro o sinal de vídeo aqui dentro amplificado separado a luminância da croma o sinal de croma amplificado passa pela DL o sinal de luminância passa pela DL o sinal de croma passa por aqueles circuitos que eu já expliquei tudo direitinho até chegar na matriz RGB e aqui eu tenho os sinais RGB que saem nesses três pinos o sinal RGB vai entrar aqui nos pinos três de cada circuito integrado e aí pro cinescópio catodo do cinescópio do tubo pino oito é o pino de saída de cada cor são três CIs iguais inclusive se você tiver suspeita que um deles está com defeito você troca pelo outro porque são iguaizinhos esses CIs eles tem o circuito o circuito black current que é o circuito monitor eles monitoram a corrente do tubo se o tubo estiver bom na hora que chegar os sinais RGB se o tubo estiver ok se o tubo já estiver aquecido beleza aí a tensão aqui no pino 5 vai subir no pino 55 e aí sim o CI vai liberar os RGB para aparecer a imagem lá na tela e a trama propriamente dita o CI faz tudo ele não libera os RGB logo de cara ele espera o tubo aquecer quando o tubo aquece a tensão aqui sobe e aí sim ele libera os RGB se o tubo estiver fraco ele não libera os RGB aí a tela fica apagada fica escura tá por quê? porque a tensão nesses pinos 2, 3 e 4 elas dependem do sinal RGB para subir se esses pinos 2, 3 e 4 permanecem com tensão baixa que é sem os RGB as saídas do CI os pinos 8 do CI ficam com tensão alta mantém os catodos com tensão alta e catodo com tensão alta significa sem brilho ou apagado tá quando vem os sinais RGB os pinos 2, 3 e 4 entre os pinos 3 dos 6 de saída RGB os pinos 8 sim vão para os valores normais de funcionamento os catodos vão para os valores normais e aí sim vai acender a tela e vai aparecer a imagem portanto o pino 5 ele recolhe a informação do pino 5 de cada circuito integrado de modo que quando o tubo está aquecendo a tensão do pino 5 vai subindo quando chega em um patamar aí sim o CI faz tudo libera os RGB tá o som dessa TV o som dela sai no pino 48 do OC o áudio o áudio mono entra aqui no pino 29 aqui dentro ele vai passar pelo decodificador estéreo que está aqui e aí os canais direito e esquerdo são separados eles vão sair pelos pinos 12 e 41 canal direito e canal esquerdo e daí eles vão entrar aqui no CI de áudio no CI de potência no amplificador de áudio e daqui para os dois alto-falantes da televisão tá nós temos essas entradas de áudio aqui elas vão chavear aqui no circuito integrado os canais os sinais do canal L né do canal esquerdo vão entrar aqui nos dois pinos de cima aqui nos pinos 15 e 14 do canal direito vão entrar nos pinos 2 e 5 aqui dentro tem um chaveamento esse chaveamento é controlado por esses dois transistores que vão ligados nos pinos 9 e 10 isso aqui é um BU é um BU 4052 ele é um chaveador interno né e os transistores são controlados pelo micro tá então dependendo de qual dos sinais ele chavear o sinal escolhido vai sair pelo pino 13 e 3 né 3 e 13 e vão entrar aqui ó o que sai pelo pino 13 vai entrar aqui no pino 12 vai passar por uma chave de seleção dentro do integrado e o que sai aqui pelo pino 3 vai entrar aqui no 41 também vai passar por uma seleção interna aqui ó essa seleção é para escolher entre o áudio do auxiliar e o áudio da televisão tá muito bem entrada selecionada aqui os controles de nível de volume loudness controle de treble que é grave bass que é treble é agudo bass grave tá tem uma saída para subwoofer aqui ó subwoofer aqui tá tem saídas de áudio também aqui ó saídas de áudio direito e esquerdo como tem saída de vídeo também tá então é assim que é chaveado o áudio tá aqui ó aqui as entradas de vídeo auxiliares as entradas de áudio estão aqui tá o que mais tem para a gente falar aqui ó controle automático de ganho do seletor o teclado dela tá aqui o receptor do controle remoto tá aqui do outro lado ó receptor do controle remoto de resto pessoal o resto da televisão é feito totalmente pelo TDA 9873 tá ele tem o software de funcionamento dessa TV ele é micro e faz tudo ao mesmo tempo tá então é isso o que era mais importante falar para vocês a respeito desta televisão ah faltou o ABL o limitador de brilho automático aqui ó limitador de brilho automático é o pino 8 aqui do flyback quando o brilho ultrapassa vai ultrapassar o limite do tubo que o tubo ele tem um limite máximo de trabalho não pode passar daquilo ali então se o brilho for ultrapassar o limite a tensão no pino 8 vai diminuir esse diodo vai conduzir e ele vai diminuir a tensão no pino 54 esse pino 54 ele vai ligado internamente ao controle de contraste de brilho do TV diminuindo a tensão no pino 54 a TV vai diminuir o contraste e o brilho para mantê-los os valores adequados ao tubo ao cinescópio tá então é isso pessoal é isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje a nossa TV HPS 2997 e o esquema está na descrição do vídeo para você baixar certo? muito bem vocês acharam fácil ou difícil? nossa senhora muito bom então pessoal o que vocês acharam? então eu não estou aquele circuito lá é isso é o circuito controle de largura e correção do efeito almofada tá então é é isso aí mas TV não tem muito segredo não tá no TV CCE no TV CCE nunca foi muito complicado assim em termos de circuitos né é o Cristiano também conserta conserta encosta que beleza Júnior manda o pau manda o pau nela nos dois sentidos arruma taca o pau mesmo arregaça nossa paulada nela boa noite estúdio eletrônica beleza? boa noite Marcos beleza? tudo tranquilo? então pessoal esse TV CCE como eu falei pra vocês é um televisor tranquilinho de você estudar nada muito complicado tá que legal consertou muito essas TVs é eu também cheguei a trabalhar bastante com essas TVs viu as TVs aí apareceram bastante TV de 29 é toda questão de você conhecer o circuito fica bem mais fácil né é o Elton tem que ter a parábola porque é ali que é feita a correção opa boa noite boa noite meu amigo Alexandre beleza? não você vê não tem assim nada muito muito muita dor de cabeça né as tensões no secundário no secundário dessa TV estão variando é pode ser né mas antes seria bom ir desligando os mais B's né e colocando uma carga você pode desligar os mais B's e colocando pelo menos uma carga na tensão de 132 volts que você desliga ela do horizontal que beleza no áudio não essa TV é tranquila não tem nada assim muito sofisticado não é uma Philips da vida né então você vê aqui tá tá sussa de vocês poderem trabalhar com ela mostra a imagem só tem uma tremulação na parte de cima da tela hum é pode ser alguma filtragem também viu o mais B que tá mal filtrado aí seria bom ter um osciloscópio por a o Fredson fica assim só se o YouTube tirar essa TV é boa de arrumar sim resolve sim Rogério resolve sim não é tão complicada não é claro pode dar uma outra vez no efeito cabeludo né mas de uma forma geral ela é tranquila de trabalhar né pessoal como eu falei pra vocês pode ser sim pode ser uma carga assim uma lâmpada de 100 watts é os flybacks dessas TVs se acesse de uma forma geral dava muito pau pessoal pessoal como eu falei pra vocês não deixem de compartilhar o vídeo inscreva-se no canal quem não é inscrito ainda se você gostar do vídeo dá um like né pode compartilhar o vídeo aí nos seus grupos né nos seus canais nas suas redes sociais né pode compartilhar sem problema o que eu vou pedir pra vocês não compartilharem é material pago tá nossos cursos livros técnicos meus outros professores isso aí não isso é nosso ganha pão agora o material aqui do canal pode compartilhar até um favor que vocês fazem não Fred isso não tem CD com as lives estão todas aí no YouTube fica tudo aí guardado que o YouTube mesmo que grava tá beleza Jaqueline e obrigado por você assistir tá muito obrigado pessoal como eu falei pra vocês não deixem de aproveitar nossas promoções de final de semana na Burgos Eletrônica nas lojas né link na descrição do vídeo da aula quem quiser fazer contribuição e puder fazer contribuição com o canal também pode contribuir pelo link ou pelo superchat aí né mas sem áudio mas aí precisa ver como é que quando ela aparece ela aparece normal distorcida como que ela aparece e some se ela apaga a tela continua acesa a tela só vai a imagem embora estranho precisa ver isso aí pra fazer umas comparações né quando ela tá funcionando quando ela dá pau comparar algumas tensões por exemplo né muito obrigado Barnabé Garcia tá e pessoal não esqueçam também que a gente vai lançar oficialmente o curso da TVLG o Smart na próxima sexta-feira né e aí quem quem já comprou antecipado quem quiser comprar antecipado pagar mais barato aproveita o link da descrição aí o primeiro link né opa mas mas tudo tudo recomeça vida que segue né então pessoal agora vai ficar melhor pra vocês o horário né porque agora voltou ao horário normal as lives né então nós teremos sempre as nossas lives aqui na sexta-feira né às 19 horas tá então como eu falei pra vocês compartilhar se inscrever no canal é dá o like fazer pode fazer comentário à vontade né vai resolver sim vai resolver sim depois você me fala o que foi tá pessoal então é isso né eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui não percam na próxima sexta-feira mais uma live do canal Burgos Eletrônica o Alexandre a gente vai a gente tá em contato com o pessoal da Versys o Fernando videogame eu até já consertei mas não assim comercialmente né tipo um ou outro que entrou na oficina mas que não era oficina de videogame tá a nossa oficina era de concertos gerais de outros equipamentos opa muito obrigado consigo colocar os aplicativos na internet da internet tv smart via pendrive tem que ver porque cada uma tem um sistema né tem que ver às vezes o manual dela vem viu o manual do usuário dela vem olha o estúdio eletrônica pergunta pro pessoal aqui da live se está acabando lá onde eles trabalham pode 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 por aí o TK beleza Rogério melodia isso aí a gente vai fazer a gente vai fazer um curso sobre isso daí sobre algumas coisas de tv led lcd led no caso né a gente pretende fazer mas eu tô acertando isso aí com meu parceiro comercial que a gente vai fazer em conjunto esse curso tá não só isso vai ter outras coisas também outras dicas tá não é só a coisa dos leds de abaixar a tensão dos leds vai ter outras outras coisinhas lá pessoal então nós estaremos de volta aqui na próxima semana sempre com algum assunto da eletrônica tá beleza pessoal então vejo vocês aqui na durante a semana a gente vai ter os vídeos aí no canal e na próxima sexta-feira nós estaremos de volta com mais uma live aqui by burgos eletrônica beleza pessoal então a todos uma boa noite bom final de semana e até a próxima sexta-feira